Precisa ser um forno industrial. Por isso o peixe cabelo era um alusforno, mas era preciso... ...futá-los. Uma nova coisa que me deu o somarão. Que os pintas eram... ...quei-me da garrafa. E o que ele fazia? ...e 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 o que ele fazia? E aí E aí E aí E aí E aí E aí É um cabelo... Nem cabe na câmera.